Oi chuto verde florescente, que é pra nós curtir suado Liga todas as piranha, que o DG já tá de nave Só não vem com essa ceninha, com draminha de teatro Que o anjim te patrocinar e vai te mandar o papo Tu já deu pra um, pra dois, pra três, pra quatro Piranha da favela, semana que acaba Tu já deu pra um, pra dois, pra três, pra quatro Piranha da favela, semana que acaba Tu já deu pra um, pra dois, pra três, pra quatro Um por cento gostou, ainda pediu de quatro Tu sentou pra um, pra dois, pra três, pra quatro Oxudo verde florescente, que é pra nós curtir suado Liga todas as piranha, que o DG já tá de nave Só não vem com essa ceninha, com draminha de teatro Que o anjim te patrocinar e vai te mandar o papo Tu já deu pra um, pra dois, pra três, pra quatro Piranha da favela, semana que acaba Tu já deu pra um, pra dois, pra três, pra quatro Tipo Z, 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 Z Piranha da favela, semana que acaba Piranha da favela, semana que acaba Piranha da favela, semana que acaba DJ, 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 DJ Agora o DJ Gonzaga vai mandar pra ti Aí lá querida, o que vamo? O que vamo? Vamo? Pode avisar, pode avisar que lançamento bolado Você só encontra com meu mano, BLG Fique, tá ligado, hein?